Presenciando isso, né? E vendo a galera do Pé Betá aí, a galera do Pau Grande aí, do esporte. Gol do Pé Betá. É, galera. É, muito bom. Gol! É, do Pé Betá, galera. O Chibu tava falando aqui. Nós estávamos aqui na resenha. E saiu um gol, hein, Bocão? 1 a 0, Pé Betá. E agora bota lenha na fogueira, hein, meu parceiro? É, o Pé Betá, se é as principais estrelas, fez um gol. 1 a 0, Pé Betá. O campo aqui foi mais um pouco, Pé Betá. No Atimbu, competa, Atimbu. 1 a 0, Pé Betá. Aí é um contra-ataque, tentou girar, girou-se a bola mal, cortou o Pé Betá. Conclui, Bocão, do nosso amigo Adinho. É, eu acho de feito. Daqui a pouco ele vai falar. Não sei se ele tá aqui, ele tá perto aqui, no campo do Pé Betá aqui. Olha a bola! Gol! É, do Pau Grande! Uma falha da zaga ali, goleiro, se embolou com o zagueiro e a bola morreu no fundo do barbante. Agora, Pau Grande, o Pé Betá, o 1, hein, galera? Tudo igual, hein, Bocão? Uma falha ali, goleiro, se embolou, goleiro, se embolou, zagueiro e a bola morreu no fundo do barbante, Bocão. Botou, girou, girou bonito, hein, galera? Girou bonito, pode pintar na grande chance, a bola cruzou de cabeça, que lindo! Gol! É, do Pau Grande! Segundo, primeiro, segundo, terminando aqui, Bocão. Terminando esses primeiros tempos aqui. Agora é erro zero, erro zero, erro zero, erro zero, erro zero, erro zero. Vamos lá, quase que o Pau Grande faz, hein? O Pau Grande marcou o segundo. É, galera, e mais um, hein? Gol! É, do Pau Grande, galera, é aquilo que nós estávamos falando, né? Levou na linha de fundo, cruzou, chutou para o fundo do barbante. Bocão, agora Pau Grande, 3, Pé Betá, 1, Bocão! É, agora fica muito difícil, né? Agora, infelizmente, logo no comecí do segundo tempo, pagou o terceiro gol. Nova falha do Pé Betá, nova falha do Pé Betá. Falhou, já era, tomou.